Como é que eu pude fugir dos meus próprios sentimentos, Sansão? Olha como ela é linda. Eu acho que ela é a mulher da minha vida. Violenta, de tanto que sofre e aumenta. Chocolate com pimenta. Oferecimento Amaciante IP. Experimente até 60 dias de perfumação. Sessão da tarde. Oferecimento Amaciante IP. Experimente até 60 dias de perfumação. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado.